Olá meu povo, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central, quem fala com vocês é o Lion, eu estou aqui com o Mr. White e a gente tem grandes novidades pra passar pra vocês galera Acabou de chegar uma nova atualização no Fortnite, tá trazendo um novo evento, o High Stakes, tá trazendo um novo modo de jogo, um novo itens, um monte de coisa Mas olha só, a atualização mal chegou e já vazou quase todas as skins, tá, que vão tá chegando nessa atualização, vão tá entrando na loja nos próximos dias E agora você vai conferir todas essas skins vazadas agora aqui na Central, beleza? Então já vai deixando aquele like maroto, já vai se inscrevendo se você ainda não fez isso E clica no sininho de notificações pra não perder nenhum upload aqui da Central, porque a gente sempre tá trazendo as novidades do Fortnite, beleza? Mas então vamos começar porque tem bastante skin, tem bastante coisa E a gente começa né, com esse set de skins que parece ser tipo, é, salva, não é salva vidas né, parece que são aquele... Enfermeiro Não, 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 aquela galera de helicóptero de resgate, White, eu acho que seria a galera de helicóptero de resgate, não seria? Olha só Ficou bem legal, gostei, gostei, não vou negar, não vou negar que gostei Ficou muito legal, ó, eles tem, olha só, o exemplo do helicóptero é porque eles tem capacete e eles tem aqueles headsets, tá vendo? Sim Eles parecem ser de uma equipe de resgate de helicóptero E já dando spoiler também, o paraglider dele vai ser um helicóptero Um helicóptero de resgate, já vai spoiler aí, vai ter helicóptero de resgate como paraglider Então, nesse set de skins aí, ó, bem padrãozão, bem branco, estão aí com essas roupas bem legais Se for a sua praia, tá aí né, tem uma versão feminina, uma versão masculina e tá chegando aí com tudo bem legal mesmo Passando, temos, né, outras duas skins né, White? Sim, a gente tem um soldado e um ali que parece, sei lá, um marinheiro, eu não sei o que que parece ele, na verdade Parece ser um marinheiro, porque pelo que veio ali de paraglider, né, e picareta Então, acho que é um marinheiro e um soldado Dos dois, o marinheiro é o mais interessante, né, a barbinha ali, ó, bonitinha Olha, esse soldado tá me lembrando muito aquelas séries dos anos 70, 80, que tinha aquele general, sabe, de tampa a olho Sei lá, 18, aquelas séries americanas E esse cara aqui, não sei o que que ele me lembra Sei lá, cara, ele parece um capitão gancho de uma versão alternativa da Índia, não sei Mas tá bizarro E fora eles, né, a gente parece que tem um novo set de skins O que, roqueiros? Ídolos do rock? É o roqueiro e a Pabllo Vittar Olha só, a gente tem esse novo roqueiro aí Que ele parece tá com um chapéu que faz uma referência ao Chapeleiro Louco, né, tem essa carta aí Cara, muito legal, cabelão, tá pintado aí de rosa e tá com, né, essa roupa aí de couro, bem legal E temos, né, como a gente falou, temos aí a lúcia e presença de Pabllo Vittar Chegando no Fortnite Olha essa skin de Pabllo Vittar, cara, ficou bem legal Deve ser a musa do rock Cara, bem legal mesmo o visual dos dois E eu acho que como você, né, como você tava comentando antes Acho que o mais legal desses skins é, né, as mochilas que já já a gente mostra, né, cara Não dá spoiler ainda, calma Mano, ficaram muito legais, vocês vão ver já já Então, galera, aqui tem as últimas duas skins, tá A gente já mostrou várias aqui, mas tem mais duas que é a do evento, da fuga Que, infelizmente, a gente já tomou spoiler, né, é 2 mil Que triste, muito caro, achei que ia ser 1.500 Bem triste mesmo E a gente tem esse fur aqui, parece um morceguinho, sei lá É o fur esse aqui Olha, eu acho que, se eu não me engano, é aquele bichinho chato do Salve o Mundo Que gera escudos, lembra? Ah, verdade, é ele mesmo Então, é o rapaz aí vestido com o bichinho do Salve o Mundo Nossa, que legal, véi, gostei Agora É uma referência, né, legal Referências dentro de referências E olha, são basicamente essas skins que já vazaram, né São um total de 8 skins que já vazaram E, é claro, elas vão acompanhar de um outro set de, né, outros itens cosméticos A gente vai falar agora dos paragliders, né, que foram vazados também A gente começa aqui, basicamente, com essa nave zoiuda que tem hélices Parece um barco Não sei É, é uma engenhoca que tem uma vela que tem, né, duas skins Que é a do ursinho que você adora, né, White? Sim E a da estátua, né, cara? Sim Cara, isso aqui provavelmente vai ser obra desse furry aí, né, que você falou, do escudo Cara, então eu pensei que era do marinheiro lá, mas não sei Pode ser, pode ser Talvez E a gente também tem, né, o do cofre, né, a gente tem esse roubo, ele tá levando o cofre do banco com o dinheiro e tudo mais Já tinha vazado, né, ele solta dinheiro Aham, vai dropando o dinheiro do Celso, ficou bem, bem legal mesmo Ah, passando aqui a gente pega o helicóptero que a gente falou antes, né, que é da skin dos caras lá de resgate E, cara, esse carro eu deixo pra ti, velho Que eu sei que tu quer falar Cara, mano, é o, mano, podem falar o que quiser Galera, esse daí é o DeLorean, cara É o DeLorean, cara, dá pra ver pelo modelo, é uma clara referência ao DeLorean Essas asinhas aí, olha essas rodas de lado, cara É muito The Back to the Future E ele também faz uma referência à Ferrari, né, cara? Porque olha só como parece aquelas Ferraris dos anos 70, 80, vermelhona E tem o símbolo da lhama, né, tem a clássica lhama do Fortnite na frente Pra mim é uma referência clara a uma Ferrari e a um DeLorean Eu só sei que eu quero muito, muito, muito legal esse Paraglide E, né, passando para o Paraglide, a gente chegou ao quê? Às picaretas, né, White? Temos novas picaretas Sim, tem uma picareta aqui dos médicos ali Que é, tem um sorinho ali, né? Mano, é um serrote, velho Eu não gostei disso Mano, isso aqui não é um serrote lá Isso aqui é aquele... Tu nunca foi no médico e quando tu foi se pesar Não tinha aquelas balanças antigas com o pezinho? Ah, sei, ok Ah, tá, menos mal Eu juro que eu vi um serrote e eu fiquei com medo Pode até ser, mas eu acho que isso é aquele negócio de pesar do médico Que é bem antigão Eu acho que é isso Entendi Aí também tem a picareta do pé de cabra do evento, né, do novo... Isso aqui é de graça, galera É só completar os desafios que você ganha essa aqui de graça Muito legal, muito simples, bem bonito, né, cara? Temos também a nova picareta do microfone, né, cara? Do kit aí, do set kit de astros do rock Cara, agora você pode literalmente bater, né, o cidadão com o microfone Será que quando bater vai fazer aquele barulho que dá quando dá mal contato no microfone? Nossa, ia ser instantíssimo Ou ia ser genial, não ia, cara? Pensou? Tu, 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 né? Se eu bater na rá Ia bater e fazer no som E pra finalizar, você tem esse machado xexelento, né, cara? Coisa essa, coisa feia É Não gostei muito, não Meio xexelento Eu passo Meio xexelento, é Aí tem as danças, né, mas as danças não tem como mostrar pra vocês É só a imagem e depois se sair, né, se aparecer as danças a gente mostra pra vocês Uhum Além dos emotes, né, que também foram vazados esses cinco emotes que a gente não sabe como funcionam A gente também tem novas mochilas, né, que foram vazadas justamente ligadas ao set, né, West? Isso aí A primeira é o do cara verde lá, que a gente não sabe nem o que ele é Se é marinheiro, se é um inventor Mas é bem legal, cara, é bem interessante Bem mochileiro da Europa, né, cara? É, é verdade E daí tem as duas mochilas dos médicos, bem padrãozinho, né E as duas últimas, que são as mais excêntricas, digamos assim, mais legais, mais trabalhadas Que é a do baterista e aquilo ali é um, eu não sei que instrumento é esse Não é um teclado, mas deve ter um nome pra esse teclado Tem um nome específico, mas é basicamente um teclado, né, do Pablo Vittar É o teclado do Pablo Vittar E a bateria lá do Chapeleiro, louco Ficou bem legal Só queria fazer uma menção honrosa A mochila ali dos salvadores, uma delas é uma maca Olha lá, é uma maca fechada, cara O cara já vem preparado pra te pegar e colocar na maca, cara É verdade Bem legal mesmo E a outra tem a luvinha do exame de próstata Olha o tamanho do dedão do meio É justamente esse o dedão Ai, que horror Mas tá aí, galera, já vazaram todas as skins, tá certo, que chegaram nessa atualização Tem bastante coisa legal Vários sets pra você colecionar E você já sabe, né, pra mais novidades do Fortnite Também pode checar as notas da atualização que a gente já fez, tá certo Vários itens foram removidos do jogo Já fizemos o vídeo, vamos trazer o vídeo disso pra vocês E também já trazemos o vídeo da gameplay do novo modo de jogo Então dá uma checada aí no canal pra ficar de olho nessas novidades Beleza? Galera, quem falou que vocês foi o Lion e o White Muito obrigado Deixa aquele like se você curtiu esse vídeo E se inscreve pra mais conteúdo gamer Uma boa sorte nos campos de batalha E até mais E aí E aí E aí E aí